Mano, João, João, Coringa tá no chão, o anônimo acho que foi embora. João, vem. João, que isso? Mano, cê é louco, João. Está aqui. Mano, João. Passei. Gente, cuidado. Não consegui pegar a câmera, cara. Mano. Foi, mano, corre, vem, vem, vem. Mano, do céu. Sobe, mano, sobe alguém, sobe, 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 sobe. Ele tá subindo, ele tá subindo. Mano, o anônimo. Mano, do céu. Mano, do céu. Abre, gente, aqui, abre, sou eu. Abre, gente. Sou eu, sou eu, sou eu. Mano, do céu. Mano, eu tomei um susto do nariz de entrar, eu não devo estar entendendo nada. Mano, só não pode tirar a máscara dele, não pode tirar. Quem é? É ele. É melhor sair lá. Isso é você. Tô com a câmera na mão. Os dois tá aqui, os dois tá aqui, tranca, tranca. João, os dois tá aqui comigo. Mano, eles chegaram do nada. Chegou o anônimo e o coringa do nada, do nada, do nada, do nada, do nada. Ele tá subindo, ele tá subindo. Cai. Gente, vocês não devem estar entendendo nada, literalmente nada. Do nada, chegou o anônimo e o coringa. Aí eu vi eles, eu falei, mano, será que eles vão pegar? E eu não consegui pegar a câmera. Fui ali, peguei a câmera correndo. Mano. Do nada. Mano, eu vi meu carro aqui, do nada, tudo aberto. Do nada, literalmente do nada. Não, tô com medo. Relaxa, fica de boa, fica de boa, fica de boa. Talvez você não vai pegar, mas fica de boa, relaxa. Mano, o pessoal tá lá em cima. Gente, o pior é que eu não tô entendendo nada, porque ele sempre avisa pra não pegar gente desprevenido. E dessa vez chegou os dois do nada, do nada, do nada. Vou vir por aqui, ó. Tá aberto. Gente! Gente! Cadê vocês? Tá aqui em cima. João, vem. Vem, vem, vem. Não sei. Vem, 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 vem. Não tô loucura, véi. Eles chegaram do nada assim, mano. Chegaram do quê? Sempre avisa. Mas é câmera. Mano. É o crime, é o crime, é o crime. Passou, passou. Mas o anônimo também tá, eu vi o anônimo. Tá o anônimo. Eu vi o anônimo, eu vi o anônimo. Mas não chega dele. Mano, os dois de novo, véi. Mano, mas do nada, do nada. Sem avisar, aí não chegaram. João, porta maluco, seu carro tá aberto. Eu acabei de ver isso, eu até gravei aqui. Eu acabei de ver isso. Mano, do céu. Literalmente, não. Eu acabei de chegar lá, havia aberto. Mano. Acabei de ver. Mas cuidado, gente. Gente, só corre, só corre, só corre. A gente não sabe o que eles iam fazer aqui, a gente não sabe de nada. Você quer que eu desça lá atrás dele, João? Mano, eu tô com medo, mano, porque eu não sei o que tá rolando. Literalmente, eu não sei. Não, não, não falo nada, ninguém falou nada. Eu olhei meu celular ali, nada. Zero, zero, mensagem. Mandou alguma coisa pra você, Maria? Nada. Nada, também? Com certeza? Mano, não sei. Mano, vamos descer. Quem é que eu desce primeiro? Vamos juntos, vamos juntos. Vamos descer. Vai, 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 desce. Cuidado. Alguém entra na banheira. Eu não sei se é anônimo ou o coringa. Que banheira? Desce também. O coringa. O coringa, atrás de você, Lucas. Desce, desce, desce. Desce, desce, gente. Desce. O coringa não pega. Pode descer, pode descer, pode descer. Corre. Gente, ai, torci o pé. Torci o pé e o anônimo tá atrás de mim. Mano, nossa. Torci muito o pé. Sai. Tô com o anônimo. Gente, 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 gente. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. O coringa tá aqui. É o coringa, é o coringa, é o coringa. Mas e se ele estiver trocado igual aquela vez? Os dois tá aqui, o anônimo e o coringa. João! Cadê o João? Os dois tá aqui, os dois tá aqui. João, cadê o João? Fui abrir essa porta e a porta tá trancada, ó. Na hora que eu vi, que eu fui abrir, eu vi essa tranquinha aqui, ó. Mano, não sei se essa porta tiver. Que gritaria é essa? Calma. Tô com muito medo, tô com muito medo. O que foi? Cuidado, Maria, cuidado. Cuidado, Maria, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, doida, cuidado, véi. Cuidado, cuidado. Quase me pegou. Quase que ele me pega. Ai, cuidado, que susto, cara. Ô, cadê o coringa? Cadê o coringa? Cadê o coringa? Cadê o coringa? Mano, sai daí. Sai daí de dentro, Mano, vem pra cá. Ô, quer saber? Mas da cozinha não tem onde se esconder, mano Vamos acender as luzes Tenta acender as luzes Cuidado Mano, eu sabia que o Coringa apareceu uma hora Não, não, não Tá com a mesma roupa Cadê o anônimo? Cuidado com o anônimo Cuidado, Turi Ai, que susto Corre, corre, corre Corre, cuidado, 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 Lucas Corre, Turi Cuidado, cuidado, cuidado Não vai não que ele tá aqui Aqui, ó, tá na cozinha Vem aqui, tá aqui o João Ai, meu Deus do céu O anônimo Cadê o Coringa? O anônimo pega Corre Vou tentar acertar as luzes aqui do fundo Porque eu tô com a câmera pequena E eu não consigo gravar nada Acendi, acendi, acendi Fica bem melhor Porque eu não tô entendendo nada Carlinhos O anônimo tá comigo Aqui, ó Certeza? Confia, que coisa eu vou dar a volta Que coisa eu vou dar a volta Kate Vai, vai, vai Fica dando a volta Fica dando a volta Cuidado, cuidado, Turi O Coringa ali Vai atrás, Carlinhos Vai atrás O anônimo tá aqui O anônimo tá aqui Quem tá aí? Quem tá ali? O anônimo morreu Cuidado, Marinha Quase, passa, passa O anônimo tá aqui O anônimo Tá aqui Fecha aqui Ai Corre, que susto Mano, quase que eu morro do coração Caraca Mano, calma João, calma Vamos pensar aqui Vamos pensar aqui Mano, o que que a gente faz? Eu não tô nem entendendo, mano Sempre eles avisam Na hora que eles chegam Do nada eles chegaram Do nada, do nada Do nada Não sei o que a gente faz, mano Correirinha Correirinha? Eu não sei nem Mano, apagou a luz Calma, aquela luz da casa Mas vamos aqui Se eles trancaram a gente aqui fora Mano do céu Apagou, apagou mais uma Mano, se eles trancaram a gente aqui fora Mano, se eles trancaram a gente aqui fora É legal, se eles trancaram a gente aqui fora Pelo menos a gente não é pego e acaba os outros Mano do céu O que a gente faz? Eles vão pôr-me na casa Será não? Não, mas eles foram embora Ele não tá indo pra cozinha Olha, fecharam a porta Mano Eu acho que vai ser alguém por ali Caraca, então cuidado Tem alguém na cozinha, tá? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Pra vocês não correrem Então aí na piscina Eu quase caí na piscina E eu corso o carinho Por todo o pé muito baixo Não, 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 não Passa aqui Eu vi o quarto novo Eu vi coisa ali Cuidado Tá na cozinha, na cozinha Passaram baixo Eu vi, eu vi Eu vi o da cabine ali Não era o Coringa Era o Anônio Mano, tá muito sinistro isso aqui, velho Eu tô com medo deles cercarem a gente Quando eles cercam, eles jogam na piscina E eu não quero cair na piscina Também não Nem eu Já caí, já Não é uma boa experiência O problema, sabe o que você quer? Essa câmera, Cariço Por quê? Porque no escuro Como que eu mexo com ela? Putz Não tem como, mano Não tem como Mas eu vou ligar E outra Ele não mandou mensagem pra gente Ele que quis apagar a luz Ele não mandou mensagem falando que as luzes têm que ficar apagadas Então a meta de todo mundo é Entrou, tá de boa Viu o interruptor? Acende a luz Quanto mais escuro ficar, mais fácil pra ele Eu vou primeiro, João Cariço, vai iluminando o caminho Vai iluminando, vai iluminando Turi, o que veio conseguir acender de luz, acende Mano, liguei a câmera aqui Vamos acender, acende, acende Acende, acende tudo Vai acendendo tudo Vai acendendo tudo Vai acendendo, vai acendendo Cuidado Cuidado, cuidado Caramba, velho Meu Deus do céu Cuidado Cuidado, anônimo, anônimo, anônimo O anônimo Mano, cuidado É, o Coringa caiu Mano, João O Coringa caiu Mano João João, o Coringa tá no chão O anônimo eu acho que foi embora João, vem João, que isso? Mano, você é louco, João Você derrubou o olho da escada e ele caiu rolando Mano Você é louco Cuidado Não, tá perto Sai daí, sai Cadê o anônimo? Acho que o anônimo foi embora Não, tá perto Mano do céu Mano Mano Vai Foi embora Não tava zoando Não tava zoando O Coringa é brincalhão, mano Mano, ele caiu real Mano, velho Mano, o Coringa é brincalhão O Coringa é brincalhão Acho que ele tava zoando Não tava Ele caiu, mano Ele tomou um tomo grande É sério É sério